Olá, nós queremos cumprimentá-lo, saudá-lo com a graça e com a paz de Cristo Jesus desejando esta paz, este xalom sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério nós queremos declarar o favor de Deus sobre você, porque através de Cristo Jesus nós temos este acesso eu quero compartilhar um pensamento com você, baseado aqui na primeira epístola, na primeira carta de Pedro no capítulo 2, versículo 9, que diz assim Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Queridos, eu vejo que é essencial, é fundamental, cada um de nós, cada cristão, cada filho de Deus saber quem ele é, conhecer a sua identidade, dizer eu sou e descrever quem você é Esse texto, esse texto sagrado, mostra exatamente isso Como é que Deus vê a mim e a você? Como é que Deus vê nós, filhos dele? Família dele? Povo dele? O texto diz, vocês, porém, são geração eleita Nós somos geração eleita, geração escolhida Interessante que o texto diz que foi Deus quem nos escolheu Não fomos nós que escolhemos Deus, ele nos escolheu O texto diz que nós somos sacerdócio Nós somos sacerdotes e reis, sacerdócio real O sacerdote é aquele que assiste ante a presença de Deus Aquele que vai até a presença de Deus Aquele que tem comunhão com Deus Aquele que fala com Deus, aquele que ouve Deus Sacerdote Nação santa Povo exclusivo de Deus Eu quero parar um pouquinho nessa expressão aqui Povo exclusivo de Deus Existem entre os homens, né? Algumas conversas, às vezes, que eles brincam Dizendo o seguinte, olha Carro, escova de dente, dentadura Não se empresta para ninguém Não se empresta para ninguém Aí o homem quer dizer, então, que ele não pode emprestar o carro dele Presta o teu carro? Não, 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 não O homem não gosta de prestar o carro dele Por quê? Ele diz, esse carro é o meu carro Eu sei como dirigir Eu sei como cuidar Eu sei como lavar Eu tenho a ficha técnica dele Eu que faço a manutenção Com isso o homem está dizendo Esse carro é exclusivamente meu No sentido de cuidado No sentido de carinho De atenção Ele é meu E aí eles brincam, né? Nós homens brincamos É igual escova de dente Não se empresta Empresta a escova de dente? Não Não tem como fazer isso E esse texto está dizendo que Eu e você Aos olhos de Deus Usando um pouco aqui de Liberdade poética Nós somos como a escova de dente de Deus Ele não nos empresta Ah, mas eu gostaria de Não Não, ele não nos empresta Não Ah, mas eu quero Eu quero me embriagar Eu quero usar cocaína Eu quero adulterar Não, ele não nos empresta Nós somos dele Nós pertencemos a ele Somos exclusivo dele O prazer dele O prazer dele é que eu e você estejamos na palavra dele Na presença dele Amando a ele Vivendo na presença dele Nós somos povo exclusivo de Deus E ele diz que como povo exclusivo Ou seja, ele não Ele tem ciúmes de nós A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós Ele não quer que nenhuma entidade maligna Ele não quer que nenhum poder das trevas Ele não quer que nenhum outro ser humano Domine sobre as nossas vidas Escravize as nossas vidas Não Absolutamente não Não Nós somos de Deus Pertencemos a Deus É como se estivesse uma plaquinha No mundo espiritual Uma plaquinha de neão Escrito assim Na nossa frente No nosso peito Não ultrapasse Propriedade particular É como se Deus estivesse dizendo assim Você é meu A Bíblia diz Eu sou do meu amado O meu amado é meu A sua bandeira sobre mim é o amor Nós pertencemos Nós temos uma aliança Nós temos um vínculo Nós pertencemos ao nosso Pai Celestial Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Deus E quando nós entendemos isto Eu não peco Porque eu estou proibido de pecar Eu não peco Porque eu amo meu Deus Eu não vou fazer aquilo que não devo fazer Porque é proibido A religião A igreja O pastor Não permite Não, 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 não É porque eu pertenço ao meu Deus Porque eu amo ao meu Deus Porque eu entendi que eu sou dele Entendi que ele me ama Entendi que eu sou o povo exclusivo dele Eu pertenço a ele E o texto diz Para anunciar as grandezas de Deus Para dizer o quanto ele nos ama O quanto ele é bom Para dizer que vale a pena servir a Deus Vale a pena amar a Deus Vale a pena dizer não ao pecado Não à imoralidade Não à transgressão Vale a pena dizer não, não A muitas coisas Porque eu estou anunciando As grandezas daquele que me tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz As trevas não mais nos dominam Não mais nos escravizam A Bíblia diz que as trevas Não prevaleceram contra a luz Não tem, não tem como as trevas Prevalecer contra a luz Eu e você estamos na luz E por estarmos na luz Vivemos em paz, em alegria Em confiança Santidade É dizer não Não aos poderes das trevas Não às trevas O que é pecado, Pio? Pecado é tudo aquilo que você faz E tem que esconder Pecado é aquilo que você precisa das trevas Para ocultar o que você está fazendo Isso é pecado Por isso nós dizemos não ao pecado Não ao mal Não aos poderes do inferno Dizemos sim ao nosso Pai Celestial Que nos redimiu Que nos perdoou Que nos salvou Para vivermos na sua maravilhosa luz Vivemos na sua maravilhosa luz Que Deus continue tocando o seu coração Edificando a sua vida Abençoando ricamente a sua vida Eu quero nesta hora Orar com você Antes porém Eu gostaria de encorajar você Enviar um e-mail Como é que você está recebendo Essas ministrações Essa palavra AbaTV Arrobaaba.org.br Você pode acessar e compartilhar Facebook.com A igreja em sua casa Tudo junto E entra também no nosso site O site da Comunhão Cristã Aba www.abacomdoisb.org.br Eu quero também fazer um convite Muito especial para você A ser um aluno Da nossa Fateme Digital Fateme Digital É uma escola Que Deus confiou a nós Nós já temos essa escola Há mais de 20 anos Temos ministrado No Brasil Fora do Brasil Temos alunos em vários lugares A Fateme Ela tem oito módulos No primeiro ano Oito módulos No segundo ano Portanto são dois anos De formação De capacitação De qualificação São dois módulos Aliás Dois anos Com dezesseis módulos Onde vai fortalecer você Habilitar você Qualificar você Para servir mais E melhor Esse Deus que nos ama Esse Deus que cuida de nós A Bíblia diz O meu povo Perece por falta De conhecimento Nós queremos ofertar a você Um conhecimento revelado Um conhecimento que constrói Um conhecimento que gera vida E vida em abundância Eu quero encorajar você Talvez até desafiar você Seja um aluno Da Fateme Digital Entre em contato conosco Eu tenho certeza Que você vai ser Ricamente abençoado Através Dessa nossa escola Eu quero orar com você Nesse instante Pai de graça Pai de amor Muito obrigado Obrigado pela tua palavra Que revela quem somos Revela quem o Senhor é Qual é o nosso relacionamento Que temos contigo Isso gera confiança Porque nós podemos pisar Sobre estas verdades Podemos estar alicerçados Plantados Sobre estas verdades Pai Eu quero colocar Cada uma Das pessoas Que estão conectadas Conosco Através Deste projeto Deste programa A igreja Em sua casa Senhor Toque este coração Espírito Santo Visite Visite esta vida Esta vida Que precisa estar Ainda mais Consciente Profundamente consciente De que Pertence ao Senhor Propriedade exclusiva Do Senhor De que é Uma nação santa Um povo adquirido Sacerdote Rei Deus que possamos Nos posicionar Sobre a nossa identidade Quem somos A tua palavra Diz que somos Por isso Nós somos Nós não somos O que as pessoas Dizem O que o inferno Diz Nós somos O que o Senhor Diz E nós aceitamos Assumimos Essa nossa Identidade espiritual Para vivermos A nossa vida Abundante Pai Todo ataque Das trevas Nós quebramos Anulamos Frustramos Mandamos embora Declaramos Senhor Um tempo de alegria Um tempo de paz Uma semana Senhor Repleta Do consolo Do teu espírito Da sombra Do Senhor Do cuidado Do Senhor Pai Com gratidão Para louvor E para glória Do teu santo nome É que nós oramos Em nome de Cristo Jesus Amém Permaneçam abençoados Se Deus permitir Voltaremos então Na próxima semana Fiquem na paz E na graça De Cristo Jesus Tchau 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 Tchau